Que bloco é esse, eu quero saber que é o mundo negro e eu vou ser pra você Não me pegue, não me toque, por favor não me provoque, eu só quero é ver o Willer passar Não se apira a ele, eu tenho o só de gole, eu vou ser pra você Não me pegue agora, não vejo gente quando sabe até me achar, mas o só de conc You won't be A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL